Oi, pessoal, sou o Miguel Chaim, mais um vídeo para o Diário do Culturismo continuando o sabadão aqui, hein, cara? Olimpia chegando, muita coisa acontecendo e vocês estão vendo aí meio cortadinho o podcast do Fuadabiar. Estão vendo o Justin Shire ali em cima, canto superior esquerdo, meio cortadinho ali, canto superior direito, o Fuadabiar. Logo abaixo ali, canto inferior esquerdo de gorrinho, o gás cisternino. E no cantinho de baixo direito ali, o José Raymond, astro da 212, de uns anos atrás. Eles estavam fazendo ali, falando um pouco da Classic Physique, e aí estavam falando do Chris Bumstead, que ele vai ser muito dominante, que ele pode ser mais dominante ainda esse ano, e o Fuad fala assim, cara, mas talvez tenha um cara aí que pode estar chegando. E eles começam a falar, cara, do Gabriel Zancanelli. O Fuad fala assim, eu tenho visto esse cara, e pra mim ele tem sido impressionante, falaram coisas muito boas dele, mas eu não vou falar, vou deixar eles falarem, olha só. Um segundo, olha só, olha só. Se você não saber mais, esse aí arrive, que é燔اع do Chris. Eu acho que ele vai ficar super rápido. Eu acho que ele vai ficar superior, porque eu acho que ele foi ele antes, e c vitamina em o spoken- unity. Eu acho que ele disse que ele foi o olympia antes e não placed bem ou certo. Assim Baby, guardou muito diferente. Olha só, olha aí, eu acho que ele vai ficar ir mais. Porque olha que transformou. Eu vei tese história ao vivo. Tara muito diferente tipo de pessoa. É simbos real, que está se freeze Такое do a prop ownership dos AI assim. no. That's how good he looks. Look at this. I mean, that lighting is incredible. Inside-by. That's crazy. Look at this. Look at the detail of that fucking leg. I mean, again, obviously the photography.. Yeah. But you can't edit that line that deep into that much. That's what I'm saying, right? Like, look at that. That's a good fucking competition. Look at Ernst's glutes, though. Jesus Christ. I know, but if I had to.. Like, no. Like, I love Ores, but.. And this could be just a photo. Yeah. But his back is more impressive. It looks bigger. Can he jump forward, José, do you think, into the top five? I think on that one again. There they are from the front. See, Urs? To me, Urs is better from the front. I think Urs from the front, yeah. Yeah. Oh, that's a better shot from the back. Okay, forget it. Yeah, I don't think he can be... Urs is very fucking good. Yeah, Urs is very good. That being said, going back to this guy, do you think he can jump into the top five? Look, this is the one I was looking at. Look at this. This is a three-year transformation. Yeah, he learned how to pose. He's gotten in shape. His back grew a lot. He's so dense, man. He's dense. You've got to think to yourself. He probably can't beat Terence or Ramon, but maybe he can beat Breon. Cara, muito legal ver o Zancanelli conquistando esse espaço, né? Lá fora, esse reconhecimento. Trabalha muito duro, tem um físico muito bom pra isso. A gente sempre falou, cara, o Ramon é excelente, é nível lá em cima, mas o Zancanelli nunca ficou tão atrás assim. Ele trabalha muito duro e tá chegando. Então, são dois caras excelentes aí na Clássica Física que a gente tem esse ano que podem... O Ramon é realidade, né, cara? Ele vai brigar lá em cima, lá por título, segundo lugar, pelo menos. O Zancanelli, eu creio que sim, tem condições, assim como os caras falaram aí, de brigar por top 5, hein? Deixa aí sua opinião. E pra você que quer melhorar aí o seu treino, o seu desempenho, os seus resultados, sua recuperação, Aminopalder 10 da Growth. O Aminopalder 10 da Growth tem a combinação exata dos aminoácidos essenciais, incluindo BCAAs, que vão destravar a sua síntese proteica. Ele acelera a sua recuperação e ajuda muito no ganho de massa muscular. O Aminopalder 10 é uma opção excelente pra tomar no seu intratreino. E também queria falar aqui de sua novidade, cara, olha só. Ó, paçoca com o whey da Growth. E essa aqui, hein, essa aqui é uma adição e tanto pra você aí, que às vezes quer comer uma coisa diferente, mas não quer também sair do foco. Corre lá agora no gsuplementos.com.br pra conhecer melhor aí a paçoca com o whey da Growth. E lembrando, sempre que você usar meu cupom, o cupom SHINE, você tá fortalecendo, ajudando muito quem apoia o canal e nossos projetos. O SADIC não vai competir esse ano, né? Infelizmente aí, ele postou uns stories, falou que não vem se sentindo aí bem nas últimas três semanas, que alguma coisa não tá certa. Pressão dele ali bem alterada, né, cara? Bem alta. E o Bison Tries coloca aqui uma declaração que ele fez, ó. Tem muita especulação porque eu desisti do Olympia esse ano. E aí ele explica, não me senti bem nas últimas semanas. E se você sente que não tem alguma coisa errada, quase sempre tem alguma coisa errada mesmo. Então ele preferiu aí levar pro lado da segurança, assim como fez o Hassan Mustafa. E infelizmente não vai competir esse ano, mas ano que vem tem mais pra ele, ele falou. Vamos falar dele agora, do Chen Kang, que tá lá na Califórnia já. Tá felizão, tá de boa. Olha só, tá muito bem. Vai mostrar o físico aí, ó. Como tá o peitoral. Cara, o físico desse cara é muito bonito. O peitoral estriado, os braços são muito bons. É outro cara também que, mano, ele pode chegar forte pro top 5, top 6. Já foi quinto lugar em 2019. Ele provou que ele tem potencial. E ele parece que tá melhor, né, cara? Tá um pouquinho maior. Olha o peitoral. Olha esse... Meu Deus. O peitoral parece dois bumbos, né, cara? De tão arredondado que tá estriado pra caramba. Linha de abdômen bonita demais. Meu amigo, Chen Kang, é mais um cara pra gente ficar bem de olho aí. Porque é um cara que, com certeza, mano, com certeza, vai fazer um baita de um estrago nesse line-up da Classic e vai chatear muita gente. Deixa aí a sua opinião. Eu vou ficando por aqui. Daqui a pouco eu volto com mais vídeos pra vocês. Valeu.